Fala aí galera, beleza? Está começando aqui mais um vídeo no canal, pra quem não me conhece, eu sou o John, estou aqui atualmente em Miami, Miami Beach pra ser exato, sabe? Aqui na Flórida, mano, eu estou longe de Orlando, estou a 3 horas ou 4, não sei certinho, mas é 3 a 4 horas da mansão da Breck, onde eu moro, se você é novo no canal, não conhece, eu moro com um monte de cara lá numa mansão bem madeira em Orlando, enfim, eu estou aqui com mais dois amigos meus da região, aqui de Miami, a gente veio pra dar um rolé, mano, um rolé monstro, só carrão, vou filmar tudo pra vocês, vai ser top demais, estou com o meu mano Greg, que tem um GTR, mano, essa aqui é a foto GTR dele, já já vocês vão conhecer, e também tem o Caio, que tem uma McLaren, essa aqui é a foto da McLaren, mano, McLaren linda, novinha, tipo, neném, nasceu agora, saiu da fábrica agora, literalmente, estava com 300 milho aquilo ali, o cara nem andava com o carro, ficava na garagem, mas enfim, mostrar aqui pra vocês que eles estão aqui com nós, nessa linda praia aqui, ó, parece até Califórnia, palmeira toda. Salve e salve, papito, como é que você está? Que boa, quanto tempo vem, cara? Esperei, tá um tempo aqui em Miami, pô, ainda bem que você colou aí, vamos dar um rolézinho top hoje, vamos que vamos. Eu normalmente não ia vir pra Miami, mas teve um motivo de eu vir maior, sabe? Circunstâncias, né? É, é, teve uma meninona aí que, pô, você vai vir aqui de novo? Ah, tem que ser, né, papito? Bom, e a gente sempre indo pra lá, né, finalmente o cara cola pra cá, pra poder, meu paciente, boa, esse é o Caio, esse é o Greg, mano, eles colaram aqui com as máquinas e hoje a gente vai dar um rolê monstro, tirar umas fotos maneiras, vocês sabem, né, Jones Garage underscore, só vai lá, a gente bateu já 100 mil, vamos que vamos, bater os 200, mano. Será que a gente consegue ser o carro mais famoso do Brasil? Imagina, ter o carro mais famoso no Insta do Brasil, mano, um milhão no dia? Nossa, podia ser uma meta aqui no canal, um milhão numa página de carro no Instagram, aí é loucura, é loucura. Olha quem parou do lado da I8, maninha. Que isso? Oh, oh, oh. Azulzinho, branquinho, gostei, gostei. Cô bonita, hein, mano, vou envelopar a minha, mas ainda não divulguei a cor. Ups, é, um spoiler mesmo, tamo junto. E é a máquina do Caio, em 3, 2, 1. E o GTR do meninão Greg. E 3, 2, bora pra nós. Nossa, mano, vocês viram essa ediçãozinha, os carros são uma loucura, mas eu sou Team 8 na veia, não adianta, cara. É Team 8, vocês estão ligados como é que é? Tô pensando até em fazer umas camisas com Team Corvette, aí um X vermelho e 8, tá ligado? Como se alguém tivesse dado um risco escrito E8. Nossa, mano, eu acho que vai ficar maneiro. Enfim, o que vocês acham dessa ideia? Vocês, tipo, comprariam um merch desse, tipo, uma camisa de, sei lá, 20, 30, 40 reais, eu não sei quanto é que seria pra produzir também. Estou jogando em alta aí, vocês acham que ia ser maneiro botar uns números atrás, tipo, 0099, 01, que é o número 1, né? Ganhando tudo, pá, ganhou 2 mil doleta, não, não ganhei 2 mil doleta do Rasha, mas vocês sabem como é que é. Enfim, mano, esses aí são os carros, os caras estão colando com nós, vamos pro rolê, mas antes disso eu preciso parar num Mac, porque eu preciso beber alguma coisa, uma água, uma parada que eu tô passando mal. Olha só, geral vai sair agora, E8, Mac e o Geteco. Eu vou seguindo, ô, Caio, vou te seguindo, hein? Vou te seguindo, vambora. A E8 tá suja, mano, tá muito suja. Suja porque eu viajei, né, galera? Acontece. Coisa linda, coisa linda, E8 tá aqui, nós tá como? De boa, filho, de boa. Polícia, polícia, parou o carro. Uou, agora a polícia parou o carro, que tá fazendo algum barulho. Nossa, os caras todos malucos aqui com nós passando, mano, só o carrão. Ó, ó, paramos, 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 filho. Parou, 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 todo mundo olhando. Todo mundo olhando, mané, ó os caras tudo olhando, filho. Loucura, loucura. Carro parou, parou tudo. Caraca, a polícia parou o cara, mano. Tem uns caras de moto vindo aí, os motovóis aí, ó, como é que passa. Passa aí, tchau, pode passar. Bem passou, bem passou. Mas tô lá na direita ali, ó, falando com o Caio. As mulheres todas olhando ali. Coisa linda. Geteco, tá lá na frente. Olha isso, mano. Cês tão vendo? Visual. Que visual é esse? Nossa, Miami, só tá conquistando meu coração, hein? Tô gostando não, tô gostando não, Miami. Tô gostando não, hein? Olha. Ó, louco, filho. É. Vai tomar o mesmo jeito, né? A folga que passou voando, moleque. Olha lá, vai, 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 vai. Olha lá, mano. Olha quem veio atrás. Olha quem veio atrás. São as naves, mané. Tudo parado aí, galera. Tá bonito. Ei, cês não aguentam em 8 não, filho. Olha que foi o trânsito, foi o trânsito, foi o trânsito. Você pegou todo, ó, rapidinho. Você, né? Você gosta do carro? Eu gosto. Oh, meu Deus, é o meu carro. Você gosta? É muito bom. Ó, queria falar não, mas a i8 conquista mulheres, tá ligado? Não adianta. Pode ter GTR, pode ter a McLaren, mas a i8 conquista mulheres. Não adianta, a i8 é conquistada de nossa linha. Eu vou falar, esse detalhe da porta pra cima, realmente, eu acho que é porque a i8 ficou no meio, só por isso. Aí elas querem pegar, tipo, a i8 com os prédios lá atrás, tá ligado? Você viu que é o sonho dela ter uma i8. Mas é porque tá no meio, ela comentou ali. Não adianta McLaren, não adianta GTR. Olha, ela falou, vou tirar foto com o carro do meio porque fica melhor na foto, ela falou. Tem qualquer um, pode botar tal no meio, entendeu? Falou, é meu carro dos sonhos. Mal ela sabe que meu carro dos sonhos é o da esquerda. Entendeu? Tô fazendo até pose ainda. Ô, louco, vou filmar assim elazinho. Vamos ver a pose aqui, galera, ó. Olha a sua pose, coisa linda. 3, 2, 1, ó, ó, bumerangue. Sensualizando. Alô, Emily Garcia, sei que você tá chegando. Vai acabar rapidinho, essa menina vai ter que ir embora. Vai chegar aqui já, naquele pique. Quanto tempo? Tudo bom? Tranquilo? Tá filmando. Quem não sabe, esse meninão aqui foi quem tirou várias fotos de vinha lá em Orlando. Diegão veio tirar umas fotos. Fala, Caio. Tudo bem? Prazer. Eu acho que é a esposa do Diego, irmã, prima do Diego, falou com ele. Olha, John, agora, ó, tão olhando o meu carro ali, ó. Elas até tiraram foto com o teu carro, mas elas querem entrar no meu, cara. Mas o sonho sempre será a I8, como a loira ali falou. Ela falou que era o sonho dela? Ah, velho. Mas elas entraram no meu carro, elas entraram no meu carro e tal. Fala, pô, esse carro aqui é melhor, que é mais bonito que a I8, né? Tá certo, tá certo. I8 é meu carro do sonho. Falou no vlog dela. É bonito, é bonito. Ô, louco. Ixi, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Opa, minha thumb. Tá rolando até o vlog. Pera, aqui é a praia. Dá pra gente pular aqui, ó. Feito de pedrão, ó. Dá o tibum aqui com os tubarão. Ô, louco. Cidade, zona atrás, coisa linda, mano. Na moral mesmo. Tipo, alô, FC, alô, todo mundo. Como que é bonito isso aqui, cara. Tudo lindo esse vizu, cara. Toma um print aí, sei lá, aí, ó. Não sei fazer cara bonita, mano. Ô, louco, mané. A polícia passou aqui. Doido. Doido. Ó. Nem parou. Parou nada, filho. Nossa, nossa. Ô, rapaziada, eu cheguei aqui agora na K1 K1 Speed, mano. É um lugar de kart onde eu, o Greg e o Caio a gente vai correr um pouquinho. Cara, é um lugar incrível. É indoor, o kart é indoor. Então, tipo, não é a gasolina, pois indoor não pode ter a gasolina. A maioria dos lugares que eu saiba tem que ter pelo menos alguma ventilação. Porque a gasolina tem o vapor, tudo mais, fica quente. Então, não é bom, não é recomendado indoor ter gasolina. Tipo, não pode. É lei, eu acho. E aqui, olha só, todos os karts elétricos. Tem muito karts elétrico. Tipo, é grande pra caraca aqui. Olha só, meu amigo, é muito grande. Muito maneiro, cara. Só falta o Caio e o Greg chegar aqui. Porque, mano, parece que o Greg foi em 8 K1 e o Caio já deve estar chegando aqui. Mano, vamos ver se esse cara sabe correr. Vamos ver, vamos ver. Eu corro já há mó tempão, quero só ver como é que vai ser, mano. E olha aí, olha o tamanho, mané. Que isso, é grande, hein. Os caras estão já limpando, cara. Já estão limpando. E a gente tá aqui. Vai ser a última corrida da noite. Nossa. E de rosa, ó. Caraca, mané. Rosinha, porque é outubro rosa esse mês, outubro rosa. Porque quem não sabe o que é outubro rosa vai pesquisar. É sobre cancer... É sobre breast cancer awareness. Sabe, câncer de mama. E, mano, é um mês que a gente deveria suportar, sabe? Ficar rosa, usar coisas rosas. E passar tudo isso pra frente. Porque é uma parada séria. Então, pra todo mundo que já passou por isso, eu tenho um familiar por isso. Use rosa esse mês e mande uma foto me marcando lá no Insta. Vamos fazer essa? Eu vou sair todo de rosa esse mês. Vocês vão ver. Vai ter um dia que eu vou sair todo de rosa. Isso é um vlog todo de rosa. Ganhei, né? Ganhei, né? Então, papi, então a gente vai saber agora no papel, né? No tempo que passou. Quem ganhou foi o cara lá, ó. O Caio tá que nem na Lamborghini. O Caio não deu pra ele, não. O Caio desfoldou o terceiro. Tá trocando de carro. Três vezes deu problema, não é culpa minha, velho. Não é culpa minha. Deu problema três vezes, três vezes. Eu acho que quem ganhou, olha só, eu acho que quem ganhou foi o cara que trabalha aqui, velho. Passou em vocês três vezes. O cara que trabalha aqui vem todo dia, né? Ele já manja o circuito. Tem que saber a tangente da curva e tal. É, verdade, verdade. Já tá acostumado, né? Mas eu tenho certeza que o meu tempo foi, tipo, muito perto dele. Muito. Eu vi o que ele tava fazendo. Ele, tipo, tava atrás de vocês dois e depois ele passou, né? Eu vi meu nome primeiro ali no talão, velho. Só que no tempo vai ser errado. Acho que não. Acho que foi algum engano que eles colocaram lá, mas... Segundo e terceiro. Eu como ganhei, né? O cara mandou tu me entregar? Falou, ó, pra quem perdeu, toma aí. Mandou tu me... Não, pra quem perdeu, não. Pra quem perdeu, em terceiro. Eu não perdi, não. Terceiro lugar, o Greg em segundo. O de primeiro não tem, não tinha de ouro. Aí eu vou ficar sem. Eu não acredito. Ah, quem ganha, né? Pelo menos perdi lá e ganhei aqui, ó. Ó, ganhei aqui. Nossa, da hora, né, velho? Maneiro. Eu acho que eu vou ficar comigo isso aqui. Não fala nada. Vou levar pro Greg. Fala aqui. Não, não fala nada. Não fala nada. Não fala nada. Ficou nervoso, hein, galera? Olha só, mané. Ficou bonita. Ficou bonita pra caraca. Não sei se vocês estão vendo aí direito, mas... Tá linda. Tá linda essa BM. Imagina a minha assim. Hein? 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 Então, galera, eu vou ficando por aqui. Se você curtiu o vídeo, vai deixando aquele like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Valeu! Faro! É nóis, cara! Tchau! E aí? Tchau! E aí? Obrigado.